Oi gente, e aí, legal? Ó, tamo aqui hoje na Hambúrguer Brasil Chegamos na Hambúrguer Brasil Ó, nós queremos mostrar pra você aqui a Hambúrguer Brasil Que você sabe que é o novo conceito de hambúrguer aqui no Brasil Tamo aqui na Hambúrguer Brasil e hoje recebendo aqui A galerinha de São José dos Campos, da Adebrai São José dos Campos Visitando aqui Ó, dizer pra você que a Hambúrguer Brasil é um novo conceito de hambúrguer É algo maravilhoso Vem pra cá mostrar pra vocês os lanches aqui da Hambúrguer Brasil Olha isso, ó, essa é a nossa batata frita Olha quem eu achei aqui Sorri, ó irmão Johnny, irmão já comeu o lanche Ah, olha que legal, olha isso Você vem na Hambúrguer Brasil e você vai receber, como é que é o nome dele? Esse é o nome dele, eu não sei Você vai receber um peixe desse aqui e aí você vai poder caminhar, passear, mostra, mostra o mercado municipal Você vai poder caminhar no mercado municipal, que é na verdade o novo ponte gastronômico de São Paulo E aí quando o seu lanche estiver pronto, vai apitar, vai acender as luzinhas, você vai vir, vai pegar o seu lanche aqui na Hambúrguer Brasil Vamos ver, vamos mostrar o pessoal aqui, se estão comendo mesmo, São Paulo E aí, gente, tá bom mesmo o lanche? Tá bom mesmo? Tá bom mesmo, viu? Não, gente, já comeu, viu? Ah, tá esperando, tá esperando, tá esperando Legal Então, gente, vocês já comem? Olha, aqui, se você não sabe, é a sala VIP da Hambúrguer Brasil Onde você vai poder vir trazer sua mocidade, trazer o seu grupo A gente tem esses espaços aqui pra 80 pessoas e você vai poder vir fazer um louvor E a gente ainda vai pagar parte do lanche pra sua mocidade Vem pra cá, vem pra cá, deixa eu ver se o moço já comeu amanhã Já, né, pessoal? Aí, aí, dava legal o lanche? Você gostou? De verdade? Tá Vai comer mais um, vai comer mais um Tá até desanimado, o que tá acontecendo? Ai, comi demais, bastante, bastante, até mal É mesmo? Sangue de Cristo E tu gostou do lanche? Tá gostoso Né? E você é da onde? Sou da terrazão, não é Aleluia E aí, onde eu sou? É, é o Lael aqui E aí, Lael, beleza? Lael, da onde você é, Laelzinho? É, cachoeira e a conversão Agora ele já fez o live Ele é dos dois lugares Tá bom? Vocês gostaram? E vocês são da onde, gente? Ai, meu Deus do céu E aí, Filipe? Estão comendo uma coquinha Ó, se você não sabe Essa daqui é o que nós chamamos Coca Perfeita, tá bom? É uma série especial da Coca-Cola Que é vendido aqui na Hambúrguer Brasil A batata Vai comendo, Filipe? E aí, gente Como é que tá? Porque até agora O meu ninguém pediu Né, irmã Carla? Aham É, a Pascora da Igreja Amo Então vem pra cá Você vai vir pra Hambúrguer Brasil E você vai poder Escutar E aí, gente Tá legal Já comeram? Ainda não Mas já pediram lá Aleluia E aí Ele comeu Não, também A gente não É porque eu tô de regime É melhor Melhor que a música A gente É gostoso Eu peguei dele Muito bom Muito bom Que legal Acho que eu vou pedir de novo Deixou nenhuma gota branca Não deixou nenhuma gota branca Acho que a camisa aqui Da mocidade de São José Vai pedir mais uma agora E aí, gente Vocês comeram já? Comendo Gostou do anjo? Pedimos mais uma agora Aleluia Dá lugar na terra, hein, meu filho Abre o monte que vai Ah, tá me esperando Que bom E vocês são da onde? A Debrai e São José dos Campos Ah, a Debrai e São José dos Campos É, Campo dos Alemães Então, ó Mostra lá Mostra lá Hambúrguer Brasil A gente vai esperar você Aqui na Hambúrguer Brasil Tá bom? Ah, tem tudo Oitinho Já comeram o oitinho aí? Falam uma coisa pra vocês Eu tô aceitando gente lá em São José Vou levar todo mundo pra Calma, gente Vai, vai, vai Vamos levar essa mocidade aqui Lá pra Debrai e São José dos Campos Vamos embora Bora, bora Aleluia Aleluia Vai, só, galera Então, aqui, ó É a Hambúrguer Brasil Os nossos lanchos Eles recebem o nome dos estados americanos Por quê? Porque ele tem tudo a ver com essa cidade Ele tem tudo a ver com esse estado Tá bom? Então, nós temos os acompanhamentos também Batata frita Temos nugget Tá bom? Temos o lanche Califórnia Temos as bebidas Que são, não é? É, é Tudo natural Tá bom? Então, ó gente Beijão Já já a gente volta Com louvor aqui Da Hambúrguer Brasil O pessoal cantando aqui No mercado municipal É um jeito da gente evangelizar também Tá bom? Vem pra cá Hambúrguer Brasil A gente tá te esperando Vem pra cá